Olha só, gente, vamos aproveitar essas garrafas? Muita gente tem essas garrafinhas e não sabem o que fazer. Dá pra gente criar aqui inúmeras coisas usando essa embalagem, né? Vazinhos, pequenos, grandes, tá certo? A gente vai tirar lá no topo, mas a gente não vai usar ela toda, vai usar mais ou menos essa altura aqui. Você vai tirar por aqui a tampa, vocês sabem que tem que guardar lá no canto lá das tampas, né? Pra você botar na reciclar é só tampa ou então só... Ou doar ou vender. Gente, todo lugar que a gente mora existe catadores. Eu acredito que na sua cidade, né, tem. Então, o que você vai fazer? Vai pegar, não vai colocar no dia de lixo assim na hora de passar o caminhão do lixo, não. É cedo, não sei que hora passa, né, na sua cidade, mas você bota bem antes a reciclagem, né, do lixo. Porque o caminhão leva e pronto, vai lá pra o lixão. Eu boto em dias que não é de lixo, né, reciclagem aqui. Porque aqui toda hora passa catador, então eu coloco nos dias que não é de lixo. Não tenho nenhum problema com rasgar lixo aqui, porque eu coloco todos na reciclagem e coloco no dia que não vai ter caminhão do lixo. Então, os meninos passam e pegam, de boa, pegam e não tem problema com... Essa garrava tá meio desverdeada aqui dentro, tinha água, eu acho. Pega nos dias que não é do lixo. Então, não tem problema, jeito nenhum, de rasgarem lixo pra procurar. E a gente ajuda, né, pra que eles não mexam no lixo. Aquela parte que sobrou, você vai colocar na reciclagem, se você não for ter nenhuma ideia com ela. Nenhuma ideia pra fazer, né, usando ela. Se você tiver alguma ideia, você guarda. Quando é lisa, essa parte aí que sobra, o plástico liso, eu coloco ali, guardadinha, pra mim usar depois. Tá? Faço borboleta, faço florzinhas. Eu sempre tô trazendo ideia de caneta com embalagem de um litro, porque muita gente não sabe o que fazer com embalagem de um litro. E também tem muita gente que gosta de plantinhas pequenas. Então, esse aqui é um ótimo vasinho pra plantinhas pequenas, como cactos e suculentas. Não corta muito pequenas, ó. Ficou aqui uma mini xícara, que a gente pode pintar na cor que quiser. Aí eu tenho aqui, ó, esse resto de outro projeto que eu fiz, sobrou. Cortei nesse formato aí, ele já é assim. Eu vou procurar aqui um pedaço de plástico das minhas outras embalagens, ó. Ó, eu tirei o pedaço lá e fiz a alça. Aí, ó, ainda ficou bastante pedaço. Eu vou fazer esse aqui também. Maior. E tudinho é bom pra gente fazer nossos projetos pra mudas de cacto, né? Principalmente pra fazer mudinhas, pra você dar, né? Porque as mudas de cacto, elas demoram muito a crescer. Então, você vai dar numa vasilhinha pequenininha dessa aqui, e a pessoa vai ficar lá com ela até, né? Olha só. Faz a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Coloca aqui a alça. Coloquei ela lá de baixo, com a ajuda da tesoura, porque lá embaixo é ruim de cortar. Cortar. Colocar essa partezinha pra dentro aqui da outra. E a gente vai fazendo, ó. Vários modelinhos de mini vasos pra gente plantar. Ó, se você quiser, é só pintar. Eu acho que eu vou pintar. Essa tinta aqui, cor de prata, porque ela parece alumínio. Então, fica bem legal pra gente pintar, parece uns canequinhos de alumínio pra gente plantar. Sempre dando a distância, gente, assim, ó. Bem longe. Uns 30 centímetros. E sempre agitando a lata, tá? Olha só, gente. Depois de pintado, parece alumínio, né? E aqui é só a gente plantar as nossas plantinhas aí. As nossas vasilhinhas feitas com uma garrafa de um litro. E tá pronto aí o nosso projeto. E tá aí, gente, os nossos três projetos com a garrafa de um litro, né? E fica bem legal. Pra tinta não descascar com facilidade, gente, tem que ser umas cinco aplicações. Ou então, usa o prime, né? E aí faz só uma aplicação. Ou duas. As minhas eu faço sem o prime, mas é assim, umas quatro a cinco da irmão de tinta. E não descasca, não, tá? Mas, tem muita gente que fala que pinta com a tinta spray, mas acaba descascando. Acho que é a quantidade de vezes que você vai aplicar que vai dar mais, né? Sustentabilidade à tinta no plástico. Você pode lixar também, mas aí fica a pintura arranhada. Eu prefiro assim. E tá aí, gente, você faz as mudinhas de cacto. Eu vou fazer mudinhas de cacto, essas plantei artificial, só pra mostrar pra vocês como é que fica, tá? E é isso. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.